Não, eu já saí com um tipo de gente, eu já saí com vários tipos de pessoas. Porque é viver, cara, você não saiu. Outra pergunta pra você. Já saiu com uma cadeirante? Não? É bom pra caralho, cara! Aconteceu uma vez! Uma vez! E o que me fez lembrar essa história? Eu vi ela casada, semana passada, casada, o cara empurrando a cadeira dela. Foi incrível, olha só. Eu não sabia, eu era novo, eu tinha 19 anos, eu não sabia da vida. Eu não sabia como eram as coisas da vida. E aí tinha um casal de amigo meu, que foi sair um dia e ligar, e falou assim, ah, tô com uma amiga minha aqui, vai sair pra jantar, tá afim? Ela é bem bonita. Aí eu falei, vamos. Passei, me te pegamos. Eu falei, passe, me pegue. Eu não percebi. E eu muito cabaço, na época. Parou o carro, aí eu entrei, tava meu casal de amiga atrás, e a amiga dirigindo. Daniela é o nome dela. Dirigindo. Olha a senhora Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? E ela tocou. Nós íamos pra um restaurante, comer uma comida mexicana. Vai em Curitiba. E aí nós íamos, conversando, trocando ideia, papapá. Chegamos no restaurante. Casal de amigo desceu. Eu desci. Tô na fria do restaurante. Aí o Rodrigo, amigo meu, falou, você ajudou a Daniela? Como assim ajudou a Daniela? Ela não vem? Não, ela tá esperando você pra vir. Falei, tá bom. Abriu o carro, falei, tu não vai descer não? Vamos. Ela falou, não, me ajuda. Eu falei, vamos. Tu quer ajuda? Não quer. Falei, pega minha cadeira ali atrás. Quer ter aquele carro adaptado, sabe? Carro adaptado de... Que dirijo. E aí eu falei, atrás? Ela é no porta-mala. Falei, tá bom? Caralho. Abriu o porta-mala, peguei o negócio. Calau! Botei na porta, ela abriu a porta do carro e pulou. Fleto. Pra cadeira. Ela falou, vai, agora me leva lá dentro na mesa. Aí eu, tá bom. Sem entender, nadinha. E a mina, olha como é o preconceito da cabeça da gente na época. Porque a mina era engraçada pra caralho, bicho. Pra frentex. E aí nós sentimos, comecei uma conversada. Ela falou que ela tinha tido um acidente. Tinha ficado sem o movimento das pernas. Aí eu falei, vamos tomar um negócio? Ela falou, vamos beber. Eu falei, vamos tomar uma tequila? Ela, não, tequila não deixa com as pernas mole. Ela falava isso, cara. Sabe, não, sabe a pessoa de bem com a vida? E depois que eu... Isso faz muito pensar na vida da gente, que a gente é calma pra caralho. E aí nós começamos a dar risada. E ela, sei o que, papapá, e dando risada. E nós comecei a tomar uns tequila. E o casal de amigos foi embora. Fiquei com ela, comecei a dar uns amassos na mesa, assim. E... Eu tinha que levantar e sentar. Não, ela era linda, cara. Não é linda? Ainda é bonita pra caralho. E nós conversamos, não sei o quê. E eu dando risada, porque ela era pra frentex. Aí ela falou, vamos embora. Eu falei, vamos, você me dá carona. Ela falou, dou a mesma coisa. Peguei a cadeira. Botei do lado do carro, ela flip. Peguei a cadeira. Cré! Tem na porta-malas, fechei. Entrei, ela falou, tu mora a onda. Eu falei, no Barreirinha, ela falou, deixa lá. E fomos conversando. E eu pegando nela, uns beijinhos. Passava a mão na perna dela. Ela tirava a mão na perna. Não! E nós iríamos. Aí cheguei mais em casa, ela falou, vai me convidar pra entrar? Eu falei, convido, não foda a cadeira, né? Pega lá no meu. Eu falei, puta que pariu, eu tô cansado dessa cadeira já. Lá! Ela... Deixou o carro, travou. Aí eu levei ela pra ir de casa. Ela falou, vamos tomar uma. Falei, vamos tomar uma. Aí, botei a cadeira lá da cama. Ela consegue sozinha? Ela falou, deixa que eu sou profissional. Cleco. Deitou na cama lá. Se arrumou. E eu deu cerveja. Botei um DVD. Na época, DVD pra tocar. Esse DVD. Tocar até a vida. E ficou tocando DVD. Acho que Vitor e Léo. E nós tomando, sei o quê. Pelo papai. E ela deitadinha. E era profissional, bicho. Ela veio pra cima aqui, ó. Pra ela lá e pegar a rana no pipicho. De ladinho, assim. Sabe? E eu sarrando, não sei o quê. E pra papai. E nós se pegando. E ela começou a tirar a minha roupa. E aí eu tiro a roupa. Fiquei nusão ela de roupa. Aí, e eu... Eita. E é desajeitado. E eu tiro na blusa dela. Ela tirou a blusa. E faltava tirar a calça. E eu falei, agora. Ela vai, porra. Tira a calça. Aí eu, tá bom. Vou tirar a calça. Ela falou, agora dobre. Eu falei, tem que dobrar. Posso tirar a calcinha? Ela, claro. Aí, nós. A gente não sabe como fazer. É a minha primeira vez com alguém cadeirando. Aí eu, tá bom. E ela aqui. Aí, aí eu. Como é que eu faço? Que as pernas estavam fechadas, as pernas. Ela falou, faz até aí, caralho. Aí eu. Tá bom assim? Ela falou, tá bom você? O pau é teu, caralho. Ela era muito divertida. Ela falou, eu acho que tá bom. Vamos lá, né? E que foda incrível, mano. O pau foi incrível. Que burduada do caralho. Porra, incrível. Aí, eu acabei. Fui o banheiro. Tirei o pipi. Voltei. E ela lá. Fui, tá bom. Deixa eu fechar. Ela falou, será? Tu é um pau no cu, né, mano? Eu falei, não. É que eu não sei como lidar. Eu achei que você mesmo afastava as pernas. Aí, ela falou, não. Eu não falei pra você que a tequila me deixava de perna mole. Aí, beleza. Fizemos serviço. Ela falou, pega a cadeira e corra pra casa. Só eu meio brabo assim. Aí, eu falei, cleque. Aí, ela, eu falei, tinha roupa? Ela foi pra casa. Ela falou, mas eu te ligo. Ela era decidida pra caralho. É, até hoje. Bonita pra caralho. E foi embora. E aí, na época, não tinha WhatsApp. Eu só mandava SMS, sabe? Era mensaginha. SMS. E ela não respondia, cara. E aí, eu gostei dela. Porque é um menino incrível pra Frentex. Aí, ela não respondia. Aí, um dia, eu liguei pra ela. Meu, Daniela. Eu falei, não responde, cara. Ela falou, não, não dá certo, não. Ah, sim. Eu falei, por que não dá certo? Ela falou, não, você é muito parado. Ela falou, não. Ela falou, não. Obrigado.